Vem pra cá novinho que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vem pra cá novinho que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Venha logo que eu tô cheia de maldade Chega de ficar trocando no de noticap Venha logo que eu tô cheia de maldade Chega de ficar trocando no de noticap Vem tomar todinho que eu tô muito quente Vem tomar todinho que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Uma tentada diferente E toma todinho que eu tô muito